Paulinho, meio campista do Corinthians, recentemente retornou ao campo após uma lesão grave no joelho que o manteve afastado por nove meses dos gramados. Na partida do último domingo contra o Botafogo de Ribeirão, ele substituiu Renato Augusto e se emocionou com o longo abraço que teve com o maestro Alvinegro. Paulinho destacou a importância de Renato na sua recuperação, pois ele conversou e passou confiança durante o período da lesão. No entanto, Paulinho reconhece que ainda precisa trabalhar sua mentalidade e ter paciência para superar seus medos e receios relacionados à lesão. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Mesmo assim, ele está cada vez mais confiante e feliz em retornar aos gramados e jogar perto dos torcedores. O jogador acredita que o Corinthians está no caminho certo e fará um bom ano. Paulinho tem seu nome escrito na história do Corinthians e participou de forma decisiva nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Mundial em cima do Chelsea em 2012. O Timão lidera o Grupo C do Campeonato Paulista com 13 pontos e tem a segunda melhor campanha no geral, o que pode ser um fator decisivo, pois o time com a melhor campanha decide as fases decisivas do Paulistão em casa e todos nós sabemos da força do Alvinegro em seus domínios junto da fiel torcida. O Corinthians joga novamente na quinta-feira contra o São Bernardo fora de casa. Paulinho espera continuar se adaptando e fazendo parte de boas partidas do Timão, ajudando o time a alcançar seus objetivos na atual temporada. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!